Bom dia, é um prazer estar aqui apresentando a Daniela Melaré Vieira Marcos, que tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em educação, tem 15 anos em docente no ensino superior. A Daniela é docente auxiliar da Universidade Aberta de Portugal, do Departamento de Educação e Ensino à Distância, vice-coordenadora da Licenciatura em Educação e membro do Conselho Pedagógico da Universidade. As áreas de investigação de Daniela, estilos de aprendizagem, educação à distância, formação de professores e uso de tecnologias, metodologia didática, ensino e aprendizagem online. Para mim é um momento muito especial, porque a Daniela foi a minha orientanda de mestrado e doutorado, orientanda querida. a primeira defesa de doutorado do Programa de Educação Escolar da FCL de Ararapuara, com o trabalho intitulado Tecnologia e da Formação de Professores na Sociedade do Século XXI, em 2005. Dali para frente, ela fez uma carreira internacional muito importante, fez um outro doutorado na UNED, sobre estilos de aprendizagem e meios didáticos em contextos virtuais, em 2011, e hoje trabalha na Universidade de Portugal, na Universidade Aberta de Portugal, e tem um papel importante que ela desempenha lá, e está sempre em contato com o Brasil, tentando auxiliar, digamos assim, e contribuir para a formação que ela teve na área de didática online, na área de ensino online, como ela disse para mim outro dia, me corrigindo, dizendo que não era mais educação à distância, mas ensino online. É muito bom ter você aqui, Daniela, por favor, para a sua apresentação. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada ao programa da UNESP de Ararapuara, é um gosto estar aqui convosco e com o professor Ricardo Ribeiro também, é um prazer imenso mesmo, me dá muita alegria em colaborar, mesmo nessa época tão complicada que estamos vivendo, de uma situação não só brasileira, mas mundial, em relação à pandemia, mas é um gosto estar partilhando esse momento convosco, até porque a UNESP de Ararapuara esteve e estará muito ainda no meu coração, em especial a Tereza, que foi sempre a minha orientadora do coração, e o Ricardo também, que sempre foi meu professor dentro da UNESP. É um gosto mesmo partilhar hoje convosco algumas ideias sobre a temática da educação online. Bom, como é que está esse tema? O que eu trouxe aqui para a gente conversar? É um diálogo, eu trouxe uma proposta de diálogo, que quando possível o Rodrigo vai disponibilizar a minha apresentação, para vocês irem vendo. Vocês terão um chat aí ao lado, que podem ir colocando questões, né? E depois, ao final, a gente pode ir dialogando mais especificamente sobre os temas aqui. Na realidade, eu vou fazer algumas pequenas provocações, né? Alguns detalhes diferenciados, que é para também a gente animar aqui o nosso momento. Agradeço a presença das pessoas que estão chegando, né? Dos alunos, dos não alunos, das pessoas interessadas no tema, para a gente aqui construir algumas reflexões diferenciais. Bom, por que cenários? Cenários para educação online, tendências e perspectivas. Por que eu coloquei cenários? Porque, na realidade, são cenários mesmo, né? Eu diria que nós estamos numa fase da humanidade, que, pelo menos, as pessoas que viveram, que vivem, nunca passaram essa situação. Principalmente, num sentimento de limitação. As pessoas, eu acho que isso psicologicamente, a fase da pandemia, trouxe, está trazendo às pessoas a questão da limitação. Mas a limitação, ela não pode ser o eixo psicológico aí da situação. Mas ela tem, a inovação tem que estar presente e não a limitação, né? O sentimento, de grande parte dos educadores, é realmente a... Ai, eu não vou conseguir, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar à distância? Uma educação à distância tão difícil no contexto brasileiro, tão criticada no contexto brasileiro, né? Tão maltratada, vamos dizer assim, no contexto brasileiro. Como é que eu vou usar essas tecnologias para tentar fazer um plano B nessa situação que nós estamos vivenciando? Então, é um pouco nesse âmbito que eu gostaria de pontuar algumas reflexões e, talvez, provocar algumas pessoas em relação ao tema. Bom, hoje em dia, eu posso claramente dizer que não dá, a situação atual que a gente vive, que a gente vivencia, não é uma situação para se definir. Educação à distância, educação online, educação, ensino híbrido, ensino conectado, ensino remoto, emergencial, não importa o termo, né? O termo é o de menos. Hoje em dia, o termo é de menos. O que importa é como é que a gente vai fazer um salto, um salto nesse processo. Em específico, dentro da área da educação, dentro desse contexto da educação, que engloba, claro, logicamente, o contexto social em todos os sentidos. Bom, então, o termo aqui não importa. Eu já não vou falar nem de termos, porque o que nós estamos vivendo não tem uma terminologia discutida literalmente ou referencialmente. A gente está construindo essa terminologia. Então, a proposta que eu trago de diálogo vem em dois eixos. O primeiro é ensinar a partir de agora o que muda. E o segundo é aprender a partir de agora o que muda. Como é que muda? O que mudou? O como mudou? E o que vai vir a partir dessa mudança? Eu vou trabalhar nesses três ângulos com o uso. Primeira coisa que é importante entender é que as tomadas de decisões emergenciais são necessárias quando a gente tem um momento de crise. Então, reflexões ou decisões pendentes ou coisas que se pensavam futuro, médio e longo prazo, elas acabam sendo realizadas de um dia para a noite quando se trata de uma situação dessa. E foi um pouco o que aconteceu em relação à questão da educação nessa situação da pandemia. A emergência traz uma mudança. E a grande mudança foi na área da comunicação, na área do tempo e do espaço e na forma de uso dessas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem. A construção de espaços, vamos dizer assim. E essa mudança passa por dois elementos-chave que são os dois principais que eu gostaria que vocês tivessem em mente para a gente dialogar. Que é o síncrono e o assíncrono. A mudança está aí. Muitas pessoas acham que existe educação presencial e educação à distância. Mas, na realidade, não é bem assim. Existe uma educação que é presencial e que a referência de comunicação, tempo e espaço é real e no momento. E eu tenho uma referência de educação online que a denominação de tempo e espaço pode ser síncrona ou assíncrona. O síncrono é o momento que estamos fazendo agora. Nós estamos em espaços diferentes, mas em tempos comuns, sendo mediados por uma tecnologia. Agora, o assíncrono é o que se faz nas plataformas online. É o que se pode realizar com dispositivos e ferramentas que estão gratuitas e acessíveis no online. A assincronia é um formato de comunicação e interação e a sincronia é outro formato. Como a comunicação é o eixo central de qualquer processo de ensino e aprendizagem, para qualquer nível, desde a educação básica até o ensino superior, eu tenho aqui um elemento que foi completamente mudado. As pessoas falam, como é que vai ser o processo de ensino? O eixo central de mudança da pandemia foi o formato de comunicação. Esse é o elemento central. Esse formato de comunicação não mudou do presencial para o online, mudou do presencial para o síncrono e para o assíncrono. Então, nós temos duas dimensões que ultrapassam o que se pensava de educação à distância e complicam mais ainda a gestão do espaço e a gestão desse novo formato de trabalho no online. Então, esse é o primeiro elemento a ser considerado para se pensar essa mudança e isso que estamos passando. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o que eu sempre bato nessa tecla, eu sempre menciono, porque ela é importante ser referida, é o paradigma do virtual. Outra coisa que mudou muito, as pessoas falaram, as rotinas, os meus hábitos. Sim, os teus hábitos, as suas rotinas, as suas formas de usar a tecnologia, tudo mudou, porque elas passaram a ser únicas em alguns momentos. Isso mudou e mexeu muito com a questão psicológica e atitudinal das pessoas. Quando se trata de educação, é claro que é influenciável. O virtual tem paradigmas próprios, que não substitui o presencial. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O virtual não substitui o presencial. Quando se analisa a educação presencial e online, não tem que se analisar de uma forma que está dizendo é bom ou é ruim, é substituível ou não. Não existe o substituível. Existe a tipologia. A educação presencial é uma, a educação à distância e online é outra. São contextos diferentes. Um não substitui o outro e são construtos diferentes. O que aconteceu nesse momento de pandemia? A educação à distância, o uso das tecnologias, entra num processo emergencial para comatar as dificuldades do não estar com as pessoas, do não ter acesso às pessoas. Essa foi a primeira fase. Eu já diria que, há pouco tempo, nós já estamos numa segunda fase. A primeira fase foi essa repentina. A segunda fase já está de assimilar essas tecnologias e verificar como é que eu posso fazer melhor isso. Então, foi muito rápido, mas o contexto emergencial força as pessoas a essa adaptação. O ser humano é caracterizado pela inteligência e as inteligências também se medem pelas capacidades de adaptação. Isso também é uma forma, é uma característica das inteligências do ser humano. A capacidade de se adaptar ao novo, a capacidade de se adaptar ao que está e sobreviver nesse contexto. Então, o virtual, como um espaço completamente caracterizado, diferenciado, tem as suas peculiaridades e traz, logicamente, alguns elementos que modificam e muito a forma de se pensar o que é ensinar e aprender online do que é utilizar o virtual. Então, um outro elemento que eu gostaria de mencionar é entender a forma como as pessoas utilizam o virtual, como utilizavam, quais são as rotinas. Foi feito um estudo na época, há quase 10 anos atrás, e hoje em dia também tem outros estudos que passam por essas questões. São estudos referentes a como pessoas utilizam online. Hoje em dia, fala-se de nativos, residentes, visitantes, imigrantes digitais. Mas, o mais importante é que a característica disso é que diferencia a forma como a gente faz a educação nesse contexto. Como agora vocês estão visualizando o meu PowerPoint, eu pediria ao Ricardo que colocasse no slide, é o próximo slide, Ricardo, é o próximo, é o slide quinto, é o quinto slide, onde está escrito entender a forma como as pessoas utilizam o virtual. Assim as pessoas podem... Vai demorar um pouquinho, porque o Rodrigo está operando. Ok, ok. Daqui a pouco ele vai, ele vai, ele vai, ele vai por o quinto slide. Muito bem. Bom, então, para a gente não perder a questão do tempo, eu vou continuando e depois vocês vão vendo o conteúdo. Depois eu vou deixar isso disponibilizado, se quiserem ter acesso, é só para que facilite e acompanhe de forma mais fluida o tempo. Então, olha lá, o entender a forma como as pessoas utilizam o virtual. Já pararam para pensar sobre isso? Como é que as pessoas usam normalmente? elas buscam informação, elas vão a diversos tipos de espaço, elas leem textos, elas leem imagem, elas ouvem som, enfim. Existe uma série de formatos, de escolhas e de serviços que são facilitados no online. Depois ela tem a natureza de salvar a informação, de buscar a informação, que ocorre muito. Depois há a diversidade das ferramentas que se pode utilizar, e também as possibilidades de encontrar o outro a qualquer horário, a qualquer tempo e a qualquer momento. Além de produzir um conteúdo próprio e partilhá-lo com os espaços online. Então, normalmente, as pessoas utilizam o online dessa forma. Basicamente é isso, utilizam assim. só que, a parte de utilizarem dessa forma, existem alguns estudos falando das adaptações dos nativos e dos imigrantes digitais, dos residentes e dos transeuntes digitais, ou seja, são várias terminologias sobre a forma como as pessoas passeiam e utilizam esses espaços, e habitam esses espaços. na realidade, é uma adaptação, é uma vivência fora da realidade que acontece muito, de forma muito contínua no virtual. E isso, nesse momento de pandemia, teve aí muita influência na forma como as pessoas começaram a usar o virtual para a educação. Se o Rodrigo puder colocar no próximo slide que fala sobre o cenário imediato. O cenário imediato caracteriza o que aconteceu do dia para a noite com as pessoas. Simplesmente, antes, as pessoas somente buscavam informação e pesquisavam e etc., e de repente começaram a fazer disso uma única opção de trabalho para a educação. Busca, pesquisa, informação atualizada. As pessoas normalmente utilizavam os espaços, os materiais disponibilizados no online, e de repente fizeram desses espaços as salas de aula, porque não tinham outra opção. As pessoas utilizavam normalmente os espaços online como entretenimento, comunicação pessoal, enfim, esse é o que mais cotidianamente as pessoas utilizam. E o que aconteceu? Elas passaram a fazer nesse entretenimento, comunicação pessoal, uma comunicação pedagógica de interação imediata. o espaço online é um espaço de divulgação e passou a ser o pleno acesso à informação, só. Era um espaço de participação, interação em espaços de rede, informais, informais, e passou a ser um espaço de interação com intencionalidade pedagógica. Deixa de ser um planejamento e organização de situações buscando conteúdos e materiais e passa a ser um planejamento de estudos curricular, ou seja, como é que a gente vai ter que fazer para eles aprenderem a partir desses recursos. E a autoria e produção de materiais que são utilizados com ferramentas específicas passa a ser a produção do aprendizado realizado. Então, eu tenho aqui em linha geral o que aconteceu com as pessoas em específico na área da educação e não só com o cenário do uso do virtual. Elas não têm nem noção disso, mas foi isso que aconteceu. O virtual passou a ser tudo para as pessoas em tempos de pandemia, em todos os sentidos, não só na parte de entretenimento, de questões cotidianas e pessoais, como uma compra no supermercado ou entre outras coisas, mas também quando se trata de educação e de academia para qualquer nível de ensino, os espaços online passaram todos a serem vistos com uma intencionalidade pedagógica. Esse foi o primeiro grande salto e a primeira emergência que aconteceu com as pessoas. Eu trago uma tabela no slide seguinte que fala sobre, faz uma comparação, uma orienta da minha fez essa tabela que eu gostaria de partilhar convosco, porque é uma tabela que ajuda a pensar mesmo e a concretizar o que foi feito de imediato com essa situação. É um quadro que fala sobre a educação à distância e o que se chama de ensino remoto, que no Brasil sempre surge em termos fantásticos. É o próximo slide, Rodrigo, é o próximo, por favor. O termo é o ensino remoto, emergencial, então ela deixou para mim o ensino remoto emergencial e ela destaca agora o que aconteceu. Ela fez um trabalho interessante e também provocador. Ela põe aqui que a educação à distância era a flexibilidade do espaço temporal e o ensino remoto passou a ser o síncrono. As pessoas, a grande preocupação das pessoas era como é que eu vou repercutir o que eu fazia em sala de aula presencial no online. E aí enfim, o que acontece? As pessoas falam não, o síncrono, ou seja, vamos trabalhar de forma síncrona. Eu dava duas horas de aula por semana e de repente eu fiquei, tinha que dar duas horas de aula síncronas, que não era exatamente isso. Isso foi um dos elementos que mudaram e muito. Eu peço ao Rodrigo que volte ao slide anterior. Esse é o slide próximo, é o slide anterior, onde tem o quadro da educação à distância e o ensino remoto. Bom, além da sincronicidade, o que aconteceu? As pessoas, em relação ao planejamento, pouco planejamento foi feito, não tiveram nem tempo de fazê-lo, ainda mais na área da educação. O planejamento foi a tentativa de colocar tudo que estava no presencial para o online. e esse é o grande erro normal que acontece, mas é o que realmente as pessoas pensam de imediato, ou seja, pouco ou nenhum planejamento. O apoio dos tutores e horários dispersos passa a ser um apoio do próprio professor seguido de uma grade horária, que também foi uma outra situação, ou seja, tinha-se uma grade horária e as pessoas tentaram colocar essa mesma grade horária no contexto online. independente, eu não estou falando aqui exatamente dos aplicativos que utilizaram, mas a forma como isso foi feita de forma extremamente rápida e emergencial para atender a situação. O público alto da educação à distância sempre foram nomeadamente os adultos, aqui no ensino remoto vai de tudo, desde as crianças até o ensino superior. E isso também é uma outra mudança imensa e complexa de ser feita. antes a questão da autonomia que é um elemento central da educação à distância passa a ser aqui no ensino remoto o envolvimento da família, porque não é só o estudante que vai estar online comigo, mas também a família, a literacia de todos, a família está muito presente. Eu tinha planos oficiais, curriculares e aqui eu tenho um plano de emergência, eu tinha uma metodologia própria na educação à distância e aqui eu tenho que adaptar do ensino presencial, que também é um outro erro, mas foi o que aconteceu. E nas atividades de relação de educação à distância, a presença era em tempos diferenciados. No ensino remoto, ela passa a ser obrigatória e síncrona, que é um outro problema também que foi tido como solução para isso. Então, esse quadro eu quis trazê-lo porque ele está assim, muito simples, mas ele também traz para a gente uma característica mais fácil de compreender o cenário que nós estamos vivendo agora. Bom, peço ao Rodrigo para o próximo slide. Então, agora eu trabalho os três cenários. Esse foi o cenário de agora. Vou falar um pouquinho dos cenários que estão, que virão e talvez, não vou fazer futurologia, mas vou destacar alguns elementos que possivelmente podem vir em futuro em relação ao tema. Os cenários de agora. Nós temos um cenário de educação formal, informal e não formal. Eles se misturam completamente. Então, as atuações dos docentes no online passaram a mesclar tudo isso. Ou seja, utilizaram redes sociais, utilizaram plataformas, utilizaram Google Meet, utilizaram YouTube, Moodle, o que seja. utilizaram as ferramentas que eles mais tinham como acesso e as que estavam mais em conhecimento para eles. E isso tudo fez a mistura que nós estamos vivenciando hoje. Além do mais, a criação e adaptação do seu estilo. As pessoas estão adaptando, os professores estão adaptando, estão se familiarizando com esse processo. Eu diria que as tecnologias nesse momento e a educação online nesse momento ela foi uma familiarização, uma rotina que está sendo necessária e uma adaptação forçada para muitos, para outros não, mas para muitos uma adaptação forçada, mas que vai trazer benefícios e daqui a pouco eu vou contar o porquê desses benefícios. Fundamentos do que se conhece da educação à distância utilizados como referência. Aqui vale ressaltar que no contexto brasileiro o que se tem de fundamentos de educação à distância nem sempre são os fundamentos de maior atualização em relação ao contexto mundial, mas são alguns fundamentos que criaram uma cultura de educação à distância no Brasil que é uma cultura um pouco, vamos dizer, complicada e que poderia e que tem agora a chance, é isso que eu vejo, que agora existe uma chance muito grande da cultura de educação à distância dar um up, ou seja, melhorar, galgar outros objetivos, conseguir estar em outro patamar e fazer um trabalho muito mais qualitativo. Eu acho que agora é o momento para isso, é o momento para as instituições públicas, principalmente as universidades públicas, assumirem esses elementos como elementos importantes de momento, porque agora eu saio de uma questão somente política, ideológica ou conceitual, mas eu entro numa situação que é mundial e de saúde e que eu devo adaptar o processo. E eu não posso de forma nenhuma descuidar do trabalho para o meu estudante, não adianta adiar o trabalho que eu possa fazer para o meu estudante, o adiar o trabalho talvez não seja a melhor solução. O adaptar o trabalho é a melhor solução. Blended Learning, que é o chamado ensino híbrido, educação híbrida, que no Brasil se fala muito da educação híbrida, o Blended Learning aqui é mais utilizado. Sim, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Em tempos remotos pode chegar o Blended Learning como um elemento que vai caminhar e facilitar o professor nessa nova adaptação para a educação à distância. Empresas de tecnologia e o cuidado com a criação de soluções também é um momento de emergência das empresas que criam soluções prontas. Eu, particularmente, não gosto das criações de soluções prontas. As soluções prontas, quando não partem de uma realidade da experiência do docente, elas não são exatamente as melhores opções. Então, é uma coisa que também eu comento. Cuidado com as soluções prontas. Tenha mais atenção à inovação que você pode fazer. Que não é a melhor e que não vai ser a mais qualitativa possível e a perfeita, mas é o que você tem intenção de realizar e o que você está realizando naquele momento. E a formação continuagem alta, é claro. a formação continuada é um elemento que agora, em tempos de pandemia, é um crescente e vai ser um crescente cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Aberta, nós, que somos uma instituição pública de ensino à distância, formamos em três semanas 2.300 diretores de escola do país todo para ter noções de uma, de indicações e de parâmetros de educação online para que eles pudessem auxiliar os docentes das escolas a aplicar o que eles chamam de plano de emergência, em que as crianças tiveram aulas à distância no país todo. Não só o ensino superior, o ensino superior foi um dado adquirido, as universidades nem questionaram isso, as universidades adaptaram o trabalho à distância, com as suas dificuldades, mas adaptaram. e a educação básica também. Nós formamos 2.300 diretores, que é praticamente 80% dos diretores do país todo, e agora nós estamos formando 1.300 professores coordenadores das escolas, que é cerca também de 80% do país todo, que é para facilitar uma compreensão geral da educação à distância e do ensino online. Então, essa foi uma das funções sociais nossa, como uma universidade pública, em que o ministério chegou e disse precisamos de ajuda, o social precisa de vocês, as crianças precisam, os adolescentes precisam, a sociedade portuguesa precisa, nós fizemos cursos abertos, completamente abertos, em que os professores se inscreveram, em que nós trabalhamos, eu diria que de forma muito intensa, para que as pessoas pelo menos tivessem uma noção do tema e começassem um processo de cultura dentro das próprias escolas, maior, sobre a sensibilização do ensino online. Bom, esse é o cenário que eu quis partilhar um pouquinho aqui de Portugal com o que está acontecendo também em relação ao Brasil e aqui, e agora eu peço ao Rodrigo para ir para o próximo slide, em que eu vou destacar dois aspectos que são importantes antes de continuar com os meus cenários. Quando se fala em ensino e aprendizagem online, eu tenho uma característica que além do síncrono, que eu já comentei convosco, eu tenho também a importância do entender como é que as coisas se processam. Então, como é que eu ensino após COVID? Não estou falando só de escola, estou falando de intencionalidade pedagógica com espaços online. É uma coisa muito mais ampla do que educação à distância, do que educação online, do que práticas online, do que ensino remoto emergencial, do que learning, do que be learning, não estou falando de terminologias, até porque nós estamos num momento sem terminologias. Estou falando de possibilidades, possibilidades em que o docente de qualquer nível superior pode adaptar ao seu cenário e ao seu contexto. Como é que se ensina após o COVID? Através de uma didática online, uma estrutura com características pedagógicas, uma concepção e não uma adaptação do presencial ao virtual. Tenho isso muito claro. Não é uma adaptação. É uma concepção sua a partir do que você entende desse processo. Depois, entender que existem formas de interação e mediação no online que são elementos essenciais para ensino e aprendizagem. Ou seja, o entretenimento o uso enquanto informação, enquanto aprendizagem, pode estar em qualquer espaço online. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas, nesse momento, vão inovar na sua forma de dar aula, os docentes, na sua pedagogia, na sua didática, independente do nível de ensino, utilizando as ferramentas que conhecem. Não precisa ser a ferramenta mais atual, nem a mais moderna. precisa ser o que você consegue realizar para o processo ensino e aprendizado do seu estudante. O importante é isso. A consciência é essa. Tendo consciência da seriedade de um trabalho que se faz online, que se pode fazer na educação à distância e na educação online, tendo a consciência disso, se faz um ótimo trabalho, independente da ferramenta que está sendo utilizada. O foco é a forma de conduzir a aprendizagem, não a ferramenta. A ferramenta não é decisiva. Deve-se utilizar o que sabe, o que tem disponível, o que é aberto, o que é acessível, o que o meu aluno entende. É isso que eu tenho que pensar. O ensino tem que partir muito dessa autonomia docente e essa inovação do docente no contexto online, independente das ferramentas, independente do que se entenda pelo tema. Peço ao Rodrigo o próximo slide, que fala sobre a aprendizagem. Falei sobre os docentes, agora vamos falar sobre os estudantes. Os estudantes também têm o seu papel nesse processo. Aliás, todos nós temos. Aprender no online, hoje em dia, pós-covid, após essa situação, não significa entretenimento. O aprender, que é o próximo slide, significa buscar as informações, o estudante busca as informações, mas, ao mesmo tempo, ele aprende a ser autônomo para fazer a sua autoaprendizagem. ou seja, o professor distribui para ele um certo conteúdo com um certo objetivo e uma certa competência a ser desenvolvida. Mas o estudante também tem que entender o trabalho dele nesse processo. O trabalho é colaborativo. Isso é o real trabalho colaborativo. A mediação das comunicações e do processo ensino-aprendizagem traz em si o real significado do trabalho colaborativo quando se trata de educação online. O estudante tem que ser autônomo. Ele vai aprender a ser autônomo. O que eu estou chamando de autonomia não é autodidatismo, ok? O que eu estou chamando de autonomia é a capacidade de assimilar, de estudar, de buscar informação e de ver exatamente o que eu tenho ali para aprender e fazer a referência, comunicar-me com o professor, comunicar-me com meus colegas e fazer o meu trabalho. A responsabilidade também é minha de aprendizado. Não é só do docente, a responsabilidade aqui é partilhada, que é algo super complexo, que a literatura sempre comentou sobre aprendizagem colaborativa, o que será que é aprendizagem colaborativa. Está aqui um momento ótimo para se aprender o que é aprender de forma colaborativa, realmente. Ou seja, é um trabalho conjunto, é um trabalho conjunto entre docentes e entre estudantes, ok? E, por fim, eu chego à questão da personalização, que é o próximo slide, que é o elemento necessário, muito necessário hoje, não só em relação aos estudantes, mas, principalmente, também em relação à forma pedagógica de ensinar. O que eu estou chamando de personalização não é individualizar o ensino, ok? Não é fazer com que eu tenha somente particularidades no ensino, mas é, na realidade, diferenciar, de acordo com características individuais, estilo de aprendizagem, estilo de uso virtual, criar cenários para experiências individualizadas. Isso é o que eu estou chamando de personalização. Não é priorizar, mas é, sim, diversificar. Guardem isso. A diversificação é o que esses cenários de aprendizagem do online necessitam hoje. Dar opções. É dessa forma que eu garanto a personalização do meu estudante. eu ajudo ele a aprender a ser autônomo, eu ajudo ele a aprender a aprender sozinho, eu ajudo que ele saiba buscar um trabalho pessoal de aprendizagem, conhecer-se a si próprio para poder aprender, saber como é que aprende e caminhar dessa forma. Eu ajudo o estudante em todas as suas potencialidades, ok? Então, isso é superimportante no online. Quando eu falo de educação online, eu tenho que pensar em personalização no sentido da diversificação. Detalhe, não de ferramenta só, mas de procedimentos pedagógicos, ok? De opções pedagógicas. Esse é o elemento central. E já caminhando para o final, porque eu já tomei aqui muito o vosso tempo também, eu gostaria que o Rodrigo pusesse para mim o próximo cenário que fala do cenário de desenvolvimento. Ou seja, como é que estamos, então? Se a gente passou rapidamente pelo cenário que eu já comentei convosco, como é que nós estamos nesse momento? E quais são os desafios que nós temos que ter nesse momento? O primeiro grande desafio é que os professores estão a conceber modelos pedagógicos próprios. Esse é o cenário de desenvolvimento. O que são esses modelos, esses modelos pedagógicos próprios? É o próximo slide. É o próximo. Esses cenários próprios é, na realidade, a criação do próprio docente. ou seja, ele não vai saber fazer um trabalho de educação à distância, de educação online, extremamente, como é que eu diria, perfeito ou com uma qualidade imensa. Mas ele vai conseguir fazer um trabalho inicial de assimilar as características do online e desenvolver um modelo pedagógico próprio. Então, agora, é o momento mesmo de criação do docente em relação a esse tema. Um segundo elemento desse cenário de desenvolvimento é que os estudantes aprendem a ser autônomos. Acabei de falar para vocês. Quanto mais autônomos, melhor. busca de uma formação rápida e emergencial vai ser muito pouco. Isso está acontecendo aos montes. Você tem lives e webinars no YouTube, no Facebook, no Instagram, contínuas. Isso foi uma explosão. Vai ser uma explosão contínua. Esse cenário vai permanecer porque se encontrou um caminho de acesso. Um caminho inclusivo e de acesso. porque independente dos acessos que as pessoas tenham à tecnologia, as lives e os cenários online síncronos que estão sendo utilizados, eles são muito acessíveis até em celulares. Então, as pessoas de qualquer forma ou de uma forma mais simples ou de uma forma mais extensa geralmente têm acesso a esse tipo de informação. Então, tem aqui uma busca de informação rápida e emergencial que está sendo oferecida e ofertada de forma muito abrangente e massiva em qualquer recurso online. Existe um gap da literacia digital e a cidadania digital e isso também quero chamar a atenção do pessoal aqui da área é que existe um enorme gap das literacias digitais não só no sentido de usar a tecnologia mas principalmente no sentido de entendê-la para diversos contextos da nossa realidade. Não é só usar o computador não é só usar o aplicativo mas é fluir dentro disso tirar o proveito disso para si na sua vida pessoal mas também para a sua aprendizagem. E além disso um passo a mais é tirar esse benefício e proveito para a questão da cidadania digital. o que quer ser o cidadão digital hoje? É o cidadão que se reúne nas redes sociais e organiza um movimento? É o cidadão que movimenta a solidariedade social nas redes sociais? É o cidadão que está atento à informação e que partilha a informação? É o cidadão que sabe diferenciar o que são fake news das notícias? É o cidadão crítico que tem esta capacidade de análise do que está chegando a ter ele? Enfim, são questionamentos. Será que as pessoas estão preparadas para isso? Será que as pessoas estão nisso? Será que elas estão nesse nível de cidadania digital? Também é um aspecto essencial para ser pensado. O excesso de ferramentas e o aumento de trabalho isso é o que está muitas ferramentas aparecem muitas soluções não se sabe o que usar e como usar o excesso de trabalho também é um fator o teletrabalho vem com essa característica num contexto desse como todos sabem existe o erro normal que é o erro de transpor o presencial ao digital isso acontece muito mesmo isso acontece de forma extremamente fluida vamos dizer assim as pessoas logicamente pensam em transpor uma coisa para outra mas não é definitivamente não é não é transpor o digital o presencial para o digital é criar outro cenário é inovar dentro desse é claro que a nossa referência é o presencial eu sei que é eu sei que é normal para qualquer um de nós mas o olhar diferente para o online vai iniciando um processo na nossa adaptação que nos ajuda realmente a ver uma outra perspectiva que nós não não havíamos pensado antes um outro aspecto desse cenário em desenvolvimento é a necessidade de encontrar soluções em maior escala isso também é um processo que vai ocorrer as grandes escalas voltam em cena as necessidades de busca de soluções que comatem várias situações também vão surgir vão aparecer necessidade de cruzar o formal informal e o não formal a qualidade do processo em fase inicial essa qualidade fala-se muito da qualidade da educação à distância agora nesse momento a qualidade do ensino online é completamente diluída não se fala em qualidade nem se pensa em falar em qualidade se fala em possibilidade a qualidade vai vir daqui a pouco porque as pessoas num processo emergente elas fazem o que conseguem não se pensa os critérios elas estão na primeira fase mas o cenário em desenvolvimento vai trazer o rigor e a melhoria desses processos e por fim as desigualdades e necessidades especiais revistas isso também é um outro elemento no presencial a gente tem certas desigualdades exclusões e no online nós também a temos comatamos algumas que existem no presencial mas criam-se outras que existem no online então essa balização entre ambas vai ser um trabalho que vai ser essencial para a educação como é que eu vou atingindo a todos os públicos como é que eu vou solucionando as exclusões como é que eu vou solucionando as desigualdades lembrando que a educação à distância educação online na sua raiz de criação foi foi criada vamos dizer assim foi estabelecida para uma questão social para atingir as grandes massas sociais para incluir para deixar as desigualdades de fora para dar oportunidade a todos essa é a essência da educação à distância isso é a base da educação à distância é dar oportunidade a todos independente de tempo e espaço em que estejam e isso também deve nos mover agora a educação à distância está aí para isso dar acesso ao ensino e aprendizagem a todos independente do local e do espaço que estejam essa deve ser a base e consequentemente também muitas investigações da área vão surgir esse é um cenário muito presente porque as investigações vão estar aí e vão cada vez mais serem destacadas em relação à ICT caminhando mesmo para o final eu coloco para vocês o cenário futuro que é o próximo slide Rodrigo por favor o cenário futuro é um cenário que eu não estou aqui fazendo futurologia como eu digo mas eu estou colocando algumas alguns pontos para reflexão e para vocês também irem perguntando fazendo perguntas para a gente poder desenvolver o cenário futuro o cenário futuro é uma cidadania digital uma sustentabilidade de formatos e processos isso é claro é claro a cidadania digital ela vai ser um elemento chave para qualquer trabalho dentro dos cenários futuros em relação aos tecnologias na educação os realismos de avatares de virtualização da realidade também vão ser um cenário futuro muito claro ou seja inteligência artificial os avatares os robôs enfim tudo que tem a ver realmente com a questão da 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 robotização né da criação online de atendimento de comunicação é nesse sentido que eu quero dizer a comunicação vai ser muito de inteligência artificial no online um outro elemento do cenário futuro é a própria inteligência artificial que eu já mencionei também eu costumo dizer das soluções de maior escala que eu já falei anteriormente mais contextualizadas a virtualização do concreto essa virtualização do concreto é muito muito interessante porque a virtualização do concreto é a virtualização das instituições físicas hoje em dia existe um movimento nas áreas da educação e tecnologias da virtualização do físico essa virtualização do físico é tanto a nível de salas de aula quanto a nível de processos burocráticos quanto a nível de processos até científicos e acadêmicos né por exemplo hoje uma coisa muito clara que está se ocorrendo que está acontecendo hoje é a é a a reunião as reuniões online completamente teses dissertações mestrado júris completamente online reuniões de departamentos online ou seja é a virtualização do cenário antes nem 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 pensado né que era sempre presencial e hoje em dia já se cogita a hipótese de ser online e está online isso também é algo que vai crescer nos próximos tempos é a superação de paradigmas essa é essencial essa essa é essa é algo que já começou e vai e vai continuar vai continuar muito ou seja superação de paradigmas quebra aceitação resiliência colaboração processos de solidariedade partilhada e intencional as pessoas têm que aprender a ser solidárias as cidadanias a cidadania digital passa por isso também a solidariedade não é só um clichê de certas questões pessoais como eu digo como muita gente considera não a solidariedade é um processo que faz parte da formação do indivíduo e a educação passa por isso a solidariedade o trabalho colaborativo é isso é aprender a trabalhar com o outro junto com o outro e também para o outro partilhando e é dessa forma que as pessoas crescem enquanto pessoas enquanto profissionais o aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências de comunicação isso é inquestionável a comunicação aqui eu estou falando tanto de uso de tecnologias como de destrezas de comunicação online depois eu tenho aperfeiçoamento e aplicação direta de conceitos mencionados por visionários da educação como o famoso aprender a aprender que a gente sempre ouvia falar aprender a aprender o que significa o aprender a aprender o famoso Jack Delors da Unesco é isso é a coisa da autonomia é o que nós estamos vivenciando agora é a autonomia de uma forma muito forte extremamente forte e realmente posta em prova realmente posta em prova pela educação e por fim eu gostaria de comentar que nenhum rio pode ser visualizado da mesma forma duas vezes sinceramente nada vai voltar a ser como era antes é impossível é impossível que após um processo desse que estamos vivendo que as coisas voltem a ser como eram antes no contexto da educação podem até ter uma sensação de voltar a ser como era antes mas as pessoas claro que não são as mesmas o que aprenderam e o que desenvolveram nesse processo de crise de pandemia vai contribuir muito para a concepção dela de educação de como fazer e atuar na educação eu só deixo aí para vocês um site da universidade aberta que é o slide seguinte é o próximo slide eu peço ao Rodrigo para ir um pouquinho mais para frente que é um site escrito sempre ligados eu só quero deixar esse o sempre ligados é um site que a universidade desenvolveu na época da emergência como eu digo distribuindo conteúdos e informações para vários contextos da sociedade que são eu falei aqui muito dos dos professores e dos estudantes vale a pena lembrar das famílias em relação a esse processo a literacia das famílias nesse processo a literacia dos pais a forma como a família lida com esse processo o estar em casa as relações entre pais e filhos as exigências da educação o pai o pai tendo que ser de certa forma um mediador no processo da educação dos filhos tudo isso são elementos que valem a pena ser pensados quando se trata da educação nova agora na pandemia esse é o site é um site que tem muitas informações interessantes muitos materiais interessantes vale ressaltar o que há nesse site além de algumas indicações também existem existe um link para as aulas abertas o que são as aulas abertas as aulas abertas são espaços que a universidade aberta desenvolve onde tem cursos abertos gratuitos e acessíveis a todos em que as pessoas podem realizá-los são MOOCs são pequenos MOOCs de temas diversos que as pessoas podem realizá-los de forma autônoma não há interação mas a autonomia na realização dos MOOCs também vão encontrar nesses sites recursos abertos o que nós chamamos de REPO que são recursos extremamente interessantes que podem ser utilizados para vários contextos do que eu chamo dos países de língua portuguesa e materiais também que podem ser divulgados e podem ser utilizados em diversos contextos eu finalizo com esses slides eu peço ao Rodrigo que só retire o slide porque eu gostaria de fazer somente mais um comentário importante a universidade aberta tem um papel social muito significativo e tem e terá muito significativo também no contexto da lusofonia eu sempre falo disso porque é uma associação que eu estou extremamente estou ligada e fiz vários trabalhos no ano passado e a gente ainda vai continuar fazendo a lusofonia é o espaço dos países da lusofonia nós temos uma associação de educação à distância da lusofonia em que nós temos algumas representações aí do Brasil a UNESP está nessa associação e a CAPES é a apoiadora principal nessa associação é uma associação só de países da lusofonia que tem também como objetivo dar a conhecer e fortificar não só a língua portuguesa mas também dar acesso à cultura da língua portuguesa e do que se faz sobre educação à distância a esses diversos países então nós estamos muito ligados a esse processo da associação nós temos trabalhos nesse site vocês vão também buscar tem informações no site da Universidade Aberta tem muitas informações sobre essa associação em que a intenção é dar acesso é incluir e fortalecer a área da educação à distância nos países da lusofonia quando eu falo países da lusofonia eu considero todos todos inclusive os africanos dos quais mas nós trabalhamos muito também então assim eu teria mais coisas para dizer mas também eu já vi que ocupei demasiadamente o nosso tempo já vão em quase uns 40 50 minutos acho que já 50 minutos de fala já vi que tem algumas questões aqui também vou estar aberta a perguntas daqui a pouquinho e agradeço a paciência aqui de terem me ouvido para que a gente possa também estabelecer diálogo obrigado Daniela enquanto a Tereza não fala eu queria destacar bom eu gostei muito mais uma vez enfim é um prazer te ouvir e entusiasmo ver na verdade o teu tamanho hoje você é uma referência nesse campo muito importante então parabéns eu queria destacar algumas coisas que você apontou na tua fala que são extremamente relevantes e que é preciso registrar parecem óbvias mas a gente não se dá conta primeiro que você destacou a urgência desse momento esse é um aspecto que a gente não pode deixar de considerar estamos num momento absolutamente original particular e especial é urgente depois que justamente por conta dessa urgência você situa a questão da qualidade no seu lugar que eu diria dinâmico a qualidade é uma construção primeiro é preciso existir para que a qualidade possa depois ser construída você não tem qualidade de uma coisa que não existe ainda então é preciso da forma é preciso acontecer então essa questão da qualidade no seu lugar dinâmico isso é muito importante que a gente reconheça você também aponta uma outra questão importante que é a necessidade de resolver questões quando os problemas surgem nós de um modo geral nós nos imobilizamos porque imaginamos os problemas que virão sem começar a jornada então esse é um aspecto importante que você destaca a gente resolve os problemas quando eles surgem isso é fundamental é preciso iniciar a jornada para a gente ir aos poucos escolhendo os caminhos e por fim essa disponibilidade na web de um fantástico e grandioso de ser o disponível você já alguns anos atrás em Lisboa a gente conversava sobre isso e você dizia que a Universidade Aberta de Lisboa já não estava mais preocupada em produzir conteúdo mas sim em localizá-los e sistematizá-los na web porque já tem um universo de conteúdo incalculável e grandioso e fantástico na web que pode ser utilizado para iniciativas de informação utilizando os recursos virtuais os recursos tecnológicos enfim não sei se a Universidade já está por aí mas são questões que eu acho que são importantes que a gente enfim pergunta sobre elas parabéns foi ótimo a sua apresentação acho que a sua contribuição nós aqui brasileiros possamos se dedicados à apresentação possamos dar reflexões algumas coisas acho que o Rodrigo o Ricardo já falou a questão da qualidade que você colocou de que este não é o momento para discutir isso é uma questão de possibilidades a questão da solução em escala que eu acho muito interessante porque se você pensar nos problemas que o Brasil enfrenta hoje em relação a isso tem muito a ver com a questão da escala o Brasil é um país muito desigual as desigualdades regionais especialmente de implementação dessa educação online no norte e no nordeste muito grande tem a questão não só do calendário que não vai ser o mesmo porque a pandemia ela tem ela tem ela tem ela tem coisas diferenciadas dependendo da região então você tem um calendário que não vai ser provavelmente o mesmo porque existe diferenças em relação ao nível de contaminação a gente não tem o sistema educacional você sabe disso você tem o sistema municipal você tem o sistema estadual e depois o governo federal que não fez na realidade nenhuma intervenção maior para garantir uma coisa mais geral e mais em escala então você não tem como é que você vai fazer o sistema funcionar em novos modelos em relação ao conteúdo em relação à avaliação em relação à formação dos professores nos materiais específicos a manutenção dos alunos as capacidades técnicas das secretarias você colocou o problema dos serviços administrativos em relação aos recursos financeiros equipamentos tecnológicos enfim tem uma série recursos materiais para produção de atividades então você tem uma série de questões que você perpassa de maneira geral e que acha que isso pode contribuir a sua avaliação para o ensino online mas a gente tem muitas questões inclusive essa discussão que você colocou sobre a educação híbrida e a intersetorialidade é uma discussão que está posta mesmo no caso brasileiro mas que não tem consenso sobre essa questão eu acho que então nós temos muitos problemas hoje e acho que a sua a sua colaboração a sua fala a sua apresentação ela deve contribuir muito para a gente refletir um pouco mais profundamente sobre essas questões agora a gente pode passar para o debate para as pessoas que fizeram questões se você quiser responder alguma coisa para mim tudo bem se não fica só como observações olha eu agradeço imensamente o Ricardo e a Tereza é sempre um gosto estar convosco fico contente das vossas observações que também são sempre muito vocês têm visão de larga escala enxergam as coisas numa perspectiva muito interessante e era uma das admirações que eu tinha de ambos quando eu estava na minha pós-graduação convosco a forma como vocês enxergam e veem os lados todos do cenário os lados todos eu gostaria também de comentar fazer alguns comentários sobre isso a questão da dinâmica a dinâmica de construção da qualidade é um é uma situação real porque como nós nunca vivemos isso essa dinâmica está posta mesmo e por isso que agora é um momento de quebras e por isso que eu vejo não é que eu vejo o momento da pandemia como um momento interessante mas eu vejo o que isso causou como um momento a ser aproveitado e não desperdiçado num up que a própria instituição pública brasileira pode realizar principalmente as universidades as escolas públicas no seu conjunto também para soluções de larga escala que também estão sendo devem ser construídas como diz a Tereza existem diferenças imensas entre uma ou outra e isso também é um problema quando se trata politicamente da estrutura das decisões mas dentro do contexto universitário dos calendários dessas soluções isso pode ser feito pode ser pensado a mais longo prazo não ao médio prazo agora de reorganizar de reestruturar a situação que foi posta a situação que o problema trouxe que o problema trouxe todos nós nos vimos sem saber por onde como fazer apesar de ter aí as possibilidades mas nunca ter pensado sobre elas eu vejo muito isso as possibilidades sempre estiveram mas nunca foram pensadas nunca foram pensadas essa crise fez com que a gente começasse a pensar sobre ela a coisa do híbrido que a Tereza também comentou o híbrido é uma eu diria que o híbrido é o primeiro estágio vamos dizer assim para um upgrade maior mas que emergencialmente agora não se teve tempo para o híbrido o híbrido foi completamente cortado passou-se a ser online e já está não havia tempo não havia tempo e nem condições os passos foram cortados isso também se instalou como uma dificuldade para as próprias pessoas não sei como vai ser o processo no Brasil até o final do ano em relação à pandemia mas se as pessoas voltarem a contextos de sala de aula não se sabe ainda esse processo do bi-learning ou que chama-se de hibridização deve ser um processo contínuo das instituições para que as pessoas se familiarizem com isso e também tenham isso como um aprendizado obtido e não vai ser fácil a gente sabe que não vai ser fácil sobre o chat eu queria que eu vi alguns comentários e também gostaria de fazer algumas colocações aqui primeiro agradeço as pessoas que estão aqui agradeço aos professores também que estão aqui aos estudantes e eu vi que tem algumas colocações do tipo como é que eu vejo a questão da educação infantil alguém me pergunta da educação infantil sobre a modalidade de ensino remoto pergencial que está sendo desenvolvido o Brasil em relação a esse tema da educação infantil eu realmente não sei os detalhes de como isso está sendo desenvolvido aí eu posso falar daqui qualquer tipo de educação aqui está sendo feito com mediação à distância no caso da educação infantil os exercícios e atividades estão sendo direcionados para os pais existe existe um envolvimento da família em que os pais aplicam isso com os estudantes por isso que existe um movimento muito grande da própria família no processo educativo que não é uma coisa nova não é uma coisa nova os franceses já fazem isso há um certo tempo o sistema de educação à distância francês já tem essa coisa da envolvência dos pais para a educação infantil já há um bom tempo e que dá bons resultados isso é um aspecto também a ser pensado gostaria de deixar como foi perguntado gostaria de deixar esse comentário aqui sobre a questão da educação infantil sobre a questão deixa eu ver a sensibilização e a reflexão das famílias sim vocês sempre perguntam das famílias a família ela pode ser uma grande colaboradora no processo é claro que as pessoas não têm tecnologias acessíveis a todos em casa muito menos a todos da família e muito menos as pessoas em si a gente sabe que existem vários formatos de acesso às tecnologias no território brasileiro mas os celulares são um dos formatos mais acessíveis mais acessíveis e que eu não diria eu diria que a grande maioria das pessoas tem o acesso apesar de não ser a longo tempo a larga escala mas tem o acesso as famílias envolvidas nesse processo devem também ter atenção como é que elas podem colaborar nisso o estudo das pessoas envolvidas para que também seja um facilitador e não um complicador do processo tem uma outra pergunta aqui sobre a resistência ao ensino nas universidades brasileiras eu acho que eu também já comentei algumas coisas sobre isso mas também gostaria de deixar aqui uma pequena pontuação em momentos de emergência como estamos vivenciando e como bem o Ricardo ressaltou temos que resolver a questão o problema a resistência deveria pelo menos passar a ser mais resiliente e não resistente por quê porque nas universidades públicas como é o emblema de uma universidade pública do Brasil como eu estudei e sei trabalhei em uma universidade pública brasileira e sei o trabalho de ensino pesquisa e extensão que realizam e a importância dela ela tem que pensar que em momentos de emergência e crise ela tem que desenvolver o papel dela e ela tem que dar acesso à educação a todos que é o papel de ensino pesquisa e extensão então em momentos de crise e de emergência é que o ensino a pesquisa e extensão conseguem se afirmar e conseguem ser sustentáveis solucionando problemas solucionando situações para dar acesso para incluir e para evitar e frear as desigualdades que podem ocorrer então esse é o papel da universidade e da universidade pública no Brasil então não tem que ter resistências tem que ter uma mobilização conjunta de fazer o seu papel e para fazer o seu papel eu tenho o que é possível as ferramentas possíveis então eu acredito que grande parte das instituições vão pensar dessa forma se ainda não estão pensando irão pensar dessa forma porque tem uma situação social emergente à sua frente e que deve ser contemplada no direito à aprendizagem o processo ensino e aprendizagem que todos têm não é verdade bom mais alguns comentários aqui que são importantes também além da questão me perguntam da da questão das universidades da avaliação desculpa qual o seu ponto de vista com relação à avaliação voltada para a educação básica um aspecto que acabei esquecendo de mencionar mas que vale a pena comentar é que o império da avaliação vai ser quebrado com essa com essa pandemia já pensaram sobre isso vocês sabem que a avaliação é um império é um império que foi construído em vários níveis e escalas e ele realmente está sendo quebrado por quê? porque a forma de se pensar a educação está sendo quebrada está sendo modificada e com isso o império da avaliação também vou dar um exemplo nós estamos aqui com essas situações então as avaliações como é que elas são agora? elas são elaboradas de forma completamente diferente elas são feitas por atividades que os próprios estudantes realizam e elas são feitas também com uma estratégia de consulta atividades com consulta e atividades de aplicação prática atividade de relação de conteúdos de reflexão prática sobre determinados conteúdos enfim isso as avaliações dessa forma apesar além de serem mais difíceis são muito mais significativas do que concerne ao verificar a aprendizagem do estudante não sei se pararam para pensar isso mas isso vai ser uma grande diferença nos processos de avaliação é saber utilizar uma estratégia pedagógica de avaliação que realmente vai a fundo que o estudante aprendeu até porque ele vai ter os recursos disponíveis para poder responder e para poder organizar o seu aprendizado falando em recursos eu queria só resgatar o que o também o Ricardo comentou dos recursos nós sempre falamos em reutilização de recursos porque o cenário web tem muita diversidade de recursos e na realidade não é produção de conteúdos de recursos que eu estou me referindo estou me referindo mesmo a produção de conteúdo por parte de quem está aprendendo que é a produção do que ele aprendeu e assimilou mas com o uso das tecnologias existem imensos inúmeros recursos e o foco é esse mesmo que o Ricardo comenta nós temos que saber utilizar o que está disponível e não começar a fazer mais recursos não é esse o foco é utilizar o que está disponível porque o que tem disponível é possível e muito possível de se utilizar para o trabalho educativo qual área e qual nível seja deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui eu vou aqui correndo o chat para ver se tem mais alguma coisa que seja que deva ser respondida sim me pergunto do homeschooling sim é um pouco isso é um pouco isso o homeschooling foi uma tendência é uma tendência que surgiu por outros motivos mas hoje em dia pode ser reforçada por essa situação principalmente para as idades mais iniciais a formação inicial das crianças da educação básica etc isso é um elemento importante também não tirando o papel do professor mas a gestão do professor com os estudantes e com os pais leva ao benefício desse processo eu tenho aqui uma outra questão em relação a falta de acesso à internet que os alunos não têm acesso à internet sim esse é um problema esse é um problema por exemplo um exemplo do que a gente faz com o contexto africano não sei se conhecem os contextos africanos mas a África os problemas africanos são como esse ou piores do que esse como devem imaginar em vários territórios da África e a educação à distância funciona ali também de uma outra forma nós trabalhamos por guias didáticas no contexto africano ou seja existe toda uma orientação um documento de orientação que o aluno tem acesso e que ele deve trabalhar ele deve utilizar aquele documento para um autoaprendizado em que os momentos de internet são minimizados por conta da falta de acesso isso também é uma opção isso também é uma opção não deixo de falar da televisão digital como uma outra opção os programas de telescola de tele de teleaprendizagem também vão ser resgatados provavelmente provavelmente porque também vão dar acesso a uma outra população que não tem acesso a um digital então enfim a questão do acesso é claro que se põe é claro que se põe mas deixou de ser hoje o único elemento que pode ser um complicador ok o acesso não é mais o elemento essencial de que não se pode fazer mas também é um elemento a ser considerado eu acho que sim não sei se contemplei todas as questões não sei se o Ricardo e a Tereza gostariam de comentar se chegou mais alguma coisa para eles por outros canais enfim acho que por enquanto é isso não sei se o Ricardo tem mais alguma coisa a acrescentar tem mais uma pergunta que chegou sobre a questão do ensino superior se você dá uma olhada aí é do professor Álvaro Martins Guedes ah desculpa não vi está aqui no final é possível imaginar hoje um aluno de universidade pública que não esteja com algum grau de interação com a internet olha essa pergunta é importante é muito importante também é para a gente refletir eu diria que não se pode generalizar não se pode generalizar mas eu também arriscaria dizer que praticamente os estudantes que tem acesso ao ensino superior eles tem conexão de internet nem que seja no celular que é o mínimo dos minutos a conexão deixou de ser também um problema extremamente de não acesso completo é isso que eu quero dizer é claro que vai sempre ter um outro que não tem acesso mas o mínimo ele pode ter e existem estratégias pedagógicas que é isso que eu gosto que eu gostaria de enfatizar para esse mínimo é que não precisa ter o máximo você pode ter o mínimo e com esse mínimo fazer um trabalho como estudante então isso é importante também considerar para não justificar o não desenvolvimento de iniciativas nessa área porque não há internet esse tipo de justificativa também não é uma justificativa uma das melhores vamos dizer assim existe mas pode ser feito um outro tipo de acesso que considere esse mínimo de internet que as pessoas eventualmente possam ter Ricardo tudo bem tudo bem Tereza eu queria eu estou assim toda vez que a gente tem oportunidade de encontrar com a Daniela é sempre um um encontro muito bacana muito legal especialmente nesse campo né do ensino virtual ensino a distância seja lá o que for porque eu acho que essa discussão aqui no Brasil ela está de tal forma eu não sei se polarizada mas ela é objeto de tanta tensão né que quando a gente tem oportunidade de fazer uma discussão refletir sobre isso de uma forma mais serena mais em paz olhando para a questão e não para as para os fantasmas pois é que essa questão traz é muito bom e é muito bom especialmente porque a gente está trabalhando está conversando com alguém que tem um conhecimento profundo sobre isso de um médio pouco tempo né Daniela você tem mais de 20 anos nesse campo né Daniela é quase quase 20 anos é verdade e sendo protagonista construindo eu acho que você é na Universidade Aberta de Lisboa você é uma das pioneiras não é não? Obrigada Ricardo você é muito amável muito amável não sabe que quando eu cheguei aqui eu me deparei com grandes gurus da área e aprendi com eles na realidade foi isso sabe e aprendi muito com eles e o que eu gosto muito e tenho muito gosto é que como eu conheço várias realidades como sou do Brasil me mantenho em contato com o Brasil tive muitas oportunidades oportunidades de ir para a África e conhecer os trabalhos da África e ter o contato com as situações da África e ao mesmo tempo ter o contato com as situações da Inglaterra situações da França ou seja de países que tem a Espanha a Espanha claro que países que tem a consolidação da educação à distância então é possível transitar nesses espaços e ver o que tem de bom na realidade você pega o que tem de bom em cada contexto e do local se adapta ao local né então a gente consegue verificar de situações extremas eu posso partilhar aqui convosco uma situação e também quero falar dessa questão da universidade não vou deixar de falar um pouquinho mais sobre isso também falei mas queria aprofundar um pouco mais posso partilhar convosco uma situação extrema da África em relação à educação à distância mas que a gente ainda vai fazer funcionar aqui nós vamos ter um evento no final de setembro com não é da África é da Ásia é o Timor-Leste mas vamos falar também de situações da África vai ter participações da África a África para vocês terem uma ideia eles não tem computadores quase eles tem pouquíssimos computadores pessoais eles tem centros polos locais mas os computadores pessoais não é uma coisa acessível como podem imaginar né mas no contexto africano nós temos celulares o africano tem celular ele tem celular e o mais interessante ainda ele tem facebook porque ele tem conexão de internet no celular então se deparem com uma realidade inimaginável que quando a gente fala de África você fala não imagine que eles vão ter não eles têm eles não têm um computador em casa eles não têm um laptop eles não têm um notebook eles não têm mas eles têm um celular e eles têm acesso ao facebook por exemplo se você for falar com os colegas africanos eles não usam muito o whatsapp eles usam mais o facebook ou mais o skype muitas vezes o whatsapp nem tanto porque a conexão muitas vezes é mas eles têm certos hábitos de uso que advém do uso do celular com as conexões próprias que têm aí você me diz bom mas como é que eu faço educação à distância nessa situação existe uma série de possibilidades eles ainda usam sistemas por correio eles usam sistemas por teleescola por televisão que tem acesso mais facilitar e quando se trata de à distância coisas que trabalhem com o celular arquivos que vão para o celular coisas que eu posso ver pelo celular ou seja são adaptações a uma realidade extrema mas que são possíveis e não deixam de ser acessíveis depende do que é da estratégia uma coisa que me levou a aprender muito nesses últimos tempos com essas realidades é a estratégia o foco independente da situação de maior acesso menor acesso enfim com uma determinada estratégia você consegue dar acesso a larga escala é a estratégia em si que não envolve grandes tecnologias pelo contrário que não envolve grandes teorias pelo contrário é o simples porque o simples é o mais complexo sempre mas é o simples que dá o acesso ao processo e eu transporto isso para a realidade da universidade pública brasileira a universidade pública brasileira é maravilhosa tem estudos fantásticos os investigadores do Brasil estão no mesmo nível em níveis superiores em muitos daquilo do contexto europeu sabe para vários campos quer um exemplo o campo da inclusão o campo da inclusão o Brasil é fantástico tem iniciativas maravilhosas projetos inigualáveis em relação ao contexto europeu o europeu tem que aprender com o brasileiro a questão da inclusão é um dos campos que eu posso dar exemplo em muitos outros mas assim o que a universidade no Brasil está faltando é o medo ela tem excesso de medo e ela confunde esse medo do desconhecido vamos dizer assim com uma cultura de educação à distância que foi construída a revelia dela a cultura de educação à distância no Brasil foi construída a revelia da universidade pública porque ela já começou torta ela já começou errado vamos dizer assim e agora eu vejo uma grande oportunidade da universidade pública brasileira agarrar esse tema que é um tema de pesquisa e que pode se transformar num elemento essencial para o ensino superior no Brasil tanto na qualidade do processo quanto na quantidade do que se pode fazer é o momento é o momento por que não pegar a educação à distância do que se faz no Brasil e transformá-la numa educação à distância não com o clichê da qualidade que a gente já discutiu a gente já falou que isso vai ter o seu tempo mas com o clichê do possível do acessível do público que é o mais importante que é o significado da universidade pública brasileira acessível e público que atinge a todos e educação à distância é para atingir todos por que a universidade pública não pega a educação à distância e faz esse gap que a gente precisa eu acho que só essa consciência poderia facilitar um pouco mais e quebrar essas resistências que não tem o porquê porque a universidade pública tem grandes investigações tem grandes investigadores e que sabem disso e que podem fazer disso um trabalho magnífico eu acho que é o momento Ricardo tudo bem? tudo bem claro está tudo ótimo Tereza muito bom eu vou encerrar a gente ficaria aqui horas conversando com a Daniela mas vou encerrar eu fiquei emocionada com a fala dela agora e fiquei pensando numa mensagem que ela fez para mim quando defendeu o doutorado onde ela me agradecia por ter ensinado a voar e se voou muito a Daniela parabéns eu tenho muito orgulho de você eu não tive o prazer de trabalhar tão próximo dela como você Tereza mas compartilho com a tua emoção e com o teu orgulho obrigado Daniela até uma próxima então apareça sempre por aqui para a gente conversar eu que agradeço foi um gosto mesmo Ricardo um grande abraço Tereza obrigado e agradeço ao Rodrigo por toda a ajuda e apoio aqui no nosso processo foi um gosto e estamos abertos quando quiserem a gente está aqui à disposição e virtual para dialogar um pouquinho muito obrigada um grande abraço certamente a gente vai ter oportunidade de se reencontrar por esse tempo a gente está usando bastante esse recurso e isso nos aproxima muito você falou em alguns momentos sobre isso a utilização intensa desses recursos da live enfim foi muito interessante porque a gente viu que é possível hoje as reuniões de departamento fluem bacana sem problema e dessa forma tem sido muito legal isso estreitou encurtou as distâncias de um jeito fantástico as pessoas se encontram muito mais facilmente as pessoas na realidade não é a substituição sempre essa fala que eu tenho e é muito claro isso não substitui o momento presencial do estar com as pessoas olhar para as pessoas presencialmente do toque não substitui é um outro paradigma é um outro formato que a gente pode se adaptar num contexto de emergência e que pode virar um hábito interessante um hábito interessante que as pessoas adquirem gostem e gostem mais uma possibilidade essa é uma questão interessante é que a gente sempre trabalha pela eliminação como se isso substituísse coisa a mesma coisa é o ensino virtual o ensino virtual não substitui o ensino presencial é outra coisa é outra possibilidade é um outro caminho de acesso eu queria só não resisto em falar sobre isso eu tenho na Universidade Aberta nós temos um grande grupo de 70 estudantes que tem deficiências e eu estou também nesse projeto e é um projeto que eles sempre nos reportam professora se a gente não tivesse a Universidade Aberta como é que a gente ia estudar? cegos pessoas com dificuldade de mobilidade pessoas com síndromes que a gente nunca imagina pessoas que não conseguem estar 15 minutos em uma sala de aula porque tem certas reações físicas pessoas que tem fobia social enfim existe uma panóplia de facilidades para essas pessoas que a gente não imagina então esses dois caminhos como você bem disse o presencial mas uma outra possibilidade que pode ser o virtual pode dar muito mais acesso e pode incluir muito mais do que a gente antes pensava é uma dimensão por isso que é muito importante ô Daniela também queria agradecer muito o Cuca está aqui o Cuca o Sebastião lembra? que bom um abraço Sebastião um gosto um gosto de estar com você o programa está assistindo pelo Youtube certamente enfim está muito feliz mando um abraço grande para você queria agradecer a iniciativa da Tereza foi uma ótima iniciativa Tereza muito oportuna e agradecer muito a tua disponibilidade viu um beijo muito grande obrigado tudo correto para nós todos saúde para nós todos eu quero logo voltar para Portugal eu estive aí no início do ano cheguei uma semana antes das coisas enfim fecharem né e aí eu estava conversando com os filhos eu já tenho três filhos aí e aí eu estava pensando quando é que eu vou voltar sei lá quando a gente está num momento muito estranho mas enfim Daniela um beijo grande para você muito obrigado beleza e um abraço a todos aí até logo Daniela muito obrigada mais uma vez a gente vai falando tá o Rodrigo você pode encerrar a gravação né e aí a gente espera um pouco tá